Não é Marco Temporal Meu nome é Júlio Iekwana, da terra indígena Yanomami. O Marco Temporal vai afetar terras indígenas do Brasil. Vai facilitar o genocídio dos povos indígenas. Por isso, somos contra o Marco Temporal. Somos povo Yanomami e Iekwana que vivemos dentro da terra indígena Yanomami. Então, a nossa história não começa em 1500. Nossa história é aqui, nossa história é aqui do Brasil. Somos do Brasileiros.